Música Amanhã é dia da empregada doméstica, antecipo-me lhes enviando gratidão eterna aquelas que são a força de trabalho imprescindível. Mulheres dedicadas, cuja fonte silenciosa de ação, com paciência inesgotável, permite o bem-estar de milhões de famílias. Nem sempre remuneradas à altura do cargo, deixam nos lares o aroma de suas receitas, a ordenação dos quartos e dos banheiros e, pelo zelo nas roupas, elas nos acompanham após sair de casa. Muitas sanam lacunas de mães e pais ausentes ou avós inexistentes. Olho no olho, as empregadas domésticas são profissionais que adotam famílias. Deviam ser lembradas no testamento. A maioria, entretanto, gostaria de ter, no mínimo, respeito, pagamento justo e amor. Mesmo não recebendo este mínimo reconhecimento, a maioria se forma e se firma em amizades generosas que superam o que existe entre os próprios familiares. É ou não é? Música 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 Música